Oi gente, hoje eu vou fazer um desafio pra Isa, vamos ver se vai dar certo Oi Isa, tá fazendo a tarefa? Mas eu tenho um desafio pra você, sei que você já tá quase terminando Hoje o que você acha? Os cartões vão decidir o seu dia, pode ser? Pode ser Então já vamos começar, o que você quer? Deixa eu mostrar pro pessoal Agora vamos lá, vai, o que você vai pegar? Eu vou pegar esse aqui Esse? E aí? Roupa de passeio Aê, então bora lá colocar a roupa A Isa já está pronta com a sua roupinha de passeio e agora novos cartões, Isa Deixa eu mostrar pro pessoal, e aí, qual que você vai escolher? Vou querer esse aqui Ai meu Deus, o que que é? Nossa, eu tô dando muita sorte, shopping Shopping, não vai fantasiado e não vai no mercado, então bora pro shopping? Bora Pessoal, chegamos aqui no shopping, e agora, o que será que eu vou aprontar com a Isa? Não sei Vamos subir? Vamos subir Vamos subir Escada rolante Podia falar pela trilha de escada, né? Mas eu vou pensar em outra coisa melhor, gente E agora, eu acho que eu vou fazer uns cartõezinhos aqui, ó, e vocês vão dando ideia aí embaixo, hein? Que ideia a gente pode fazer outros vídeos assim Tá com vontade de fazer alguma coisa, Isa? Eu quero comer Acabei de comer o almoço, mas agora eu tô com fome Gente, a gente chegou em casa, comeu, a Isa fez a lição, então acho que talvez dá pra ser uma sobremesa, então em vez de um almoço, né? Eu vou pensar em uma coisinha aqui e já vou mostrar pra vocês Gente, a Isa tá na frente aqui de um monte de doce e daí eu tive uma ideia, ó, veja o que vocês acham Ai, 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 agora eu torci pra ela pegar uma coisa boa, hein? Vai lá, Isa Esse, ai, não sei Ai, meu Deus Fili pra Isa Ai, ela não tirou esse, gente Qual que é esse? Sorvete pra rádio Nossa Ah, então vamos lá buscar a Fili? Vamos Olha, aqui tem umas, mas aqui elas vêm tão docinho Mas aqui tem uma loja só de Fili, né, Isa? Tá ali na frente, ó, gente Hum, a Isa adora Fili, né? Gente, sabe o que eu tô percebendo? Mas, ó, você leu aqui, né? O que? Que a Isa tá com sorte O que você tá percebendo? Não sei Esqueceu, gente Olha aqui, tá escrito Fili pra Isa Coloca aqui atrás, ó, focalizou Fili pra Isa, não é Finis É uma Fini Então eu já sei qual que eu vou pegar Ai, meu Deus Gente, esses dias eu tava querendo uma Fili incrível aqui De bananinha gigante Meu Deus, deixa eu mostrar aqui pro pessoal as Finis Olha o tamanho da banana, gente Vai ser essa? Vai Tem que, não pode colocar a mão, não pode colocar a mão Tem que se servir aqui, ó Pega o plastiquinho Que tá tudo higienizado, né? Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês Tem várias coisas aqui Olha, gente Olha o tamanho desse morango Mas ela quis a bananinha gigante, ó Bola de tênis Ovinho Olha isso daqui, Isa O que que é isso, gente? Um ursão gigante Olha ali Mas a Isa vai na bananinha Aliás, na bananona, né, Isa? Eu vou pegar uma bem grande Essa aqui do cantinho Pega então Ixi, não tá conseguindo pegar Pega outra, pega outra Faz dias Faz dias que tava de olho? Então vamos lá Vamos pagar e já voltamos aí, pessoal Ô, gente A Isa tá com muita sorte, né? Não tirou a fantasia Não tirou o mercado Porque ela já tava querendo no shopping E agora tirou o Fini pra ela Nem pra me dar um sorvetinho, né? Poxa vida Olha só, gente Olha a cara da Isa Será que tá alegre? Então vai Come essa, Fini Come essa bananinha Aliás, bananinha, né, gente? Olha o tamanho desse negócio Meu Deus Você vai me dar um pedaço? Nossa Mas você vai enfiar inteira na boca? Quero ver Quero ver você enfiar inteira na boca Acabou Meu Deus Filha Você não vai me dar um pedaço? Acabou Me dar um pedaço Me dar um pedaço Me dar um pedaço Gente Vocês são assim também Gulosos Meu Deus Ela tá até babando ali Não tá cabendo na tua boca, Isa Ai, meu Deus Vamos pro próximo cartão Ou você vai ficar mastigando aí? Fica mastigando aí Que a gente vai pro próximo cartão Aqui, tá bom? Tem ainda na boca? Olha o tamanho das bochechas dela Gente Saí de perto da Isa E vim conversar só com vocês Porque ela tá com muita sorte Só tirando coisa boa Mas agora ela não vai ter escapatória Olha só Alguma coisa ela vai ter que fazer Só não sei aonde Vamos lá? Ela tá ali, ó Tentando ouvir o que eu tava falando Mas ela não sabe o que que é O que que você escutou? Que eu acho que as duas são ruins Tô com medo Não, não são ruins Não são ruins São divertidas São divertidas Vai Escolhe uma Tem uma maior Que é de baixo Ah não Tá tentando espiar Não vale Vai Pega rápido Pega rápido Não pode tentar ler Vai E aí? Mico na loja de brinquedos Fala alto que ninguém tá ouvindo Mico na loja de brinquedos Então vamos pra loja de brinquedos? Eu quero o outro O outro Mico na praça Ó, a praça é bem maior Que a loja de brinquedos, né? É Então vamos lá pra loja de brinquedos? Vamos Então vamos Pessoal Estamos chegando aqui Numa loja de brinquedos Uma loja gigante Tomara que esteja bem cheia Não tem ninguém Ai meu Deus Não tem ninguém, filha Tá vendo alguém? Ó, tem gente ali na caixa Mas eu não vou mostrar a pessoa ali, né? O que você quer fazer ali? Onde você quer fazer? Ali atrás Ali atrás é onde? Aqui Ali atrás tem mais gente Ali não tem ninguém Ó, vai ser aqui no meio Vai ser aqui no meio Aqui no meio Que daí pelo menos alguém passa aqui na porta Dá uma olhada Aqui, aqui Vem, Isa Aqui Nem falei o que que é ainda Ah, mesmo assim Eu sei que é isso Não, vai, vai Vem aqui Não, aí não Que tá muito escondida Ó, gente Tanto indo embora Tchau Tchau Oi Então vem aqui no meio Tem até esse quadrado aqui Fica aqui nesse quadrado, ó Vai, no quadrado agora Aí tá bom, aí tá bom Ó Você tem que Escuta, escuta Você tem que Dançar e cantar bem alto Não, não Não Escuta Meu pintinho amarelinho Vai Fazendo que nem galinha Vai É coisa de bebê É, coisa de bebê Tem que ser mico, né Vai Um, dois, três E já Meu pintinho amarelinho Vai, animado Dançando Não tô ouvindo Vai, Isa Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na linha Quando quer comer bichinhos Ele bate as asas Ele faz piu Não tô ouvindo Mas tem muito medo É do galo Uhul Consegui Ó, não foi uma cantoria Daquelas, né, Isa Mas acho que valeu, né O que você achou Valeu E aí, pessoal Escrevam aí embaixo Valeu A Isa cantou E não sou bem alto Eu achei que valeu, hein Vamos pro próximo Vamos Será que vai ser, gente Gente, estamos caminhando Aqui no shopping E eu tive uma ideia Que eu achei muito legal Gente Eu já escrevi aqui A Isa ficou esperando E agora eu vou dar pra ela escolher, né Vamos ver o que vai ser Deixa eu virar Ela tá tentando espiar aqui, ó Mas tá aqui, ó, gente Aqui escondidinho Então agora eu vou virar a câmera E mostrar pra vocês A doidinha ali Tá ali, ó Cantando pintinho amarelinho Agora passou a vergonha Agora passou Olha só, gente Eu acho que é muito bom As duas coisas O que vocês acham? Acho que é bacana, né Vamos ver o que ela vai escolher Vai, não pode ler Mal rápida Um, dois, três E Yes Mostra pro pessoal Presente pra Rafa Uhul Uhul Eu só vou dar pra vocês Porque Mas podia ser pior Ontem foi o dia da mãe Mas se não Eu não ia dar nem o presente É verdade Ontem foi o dia das mães Você me deu alguma coisa? Dei Deu? O que você me deu? É Ai, meu Deus Eu dei o presente Que a escola deu Quer dizer Que eu dei Gente, ela me deu sim Uma pantufa linda Que eu amei Mas adivinha Ela já queria pegar pra ela Ah, então eu já vou ganhar mais um presente Ó, podia ser pior Ó, podia ser pior, gente Outra opção era ruim, né Gente Eu achei ruim Melhor nem mostrar pra Isa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rafa, que eu escolhe o presente Não, mas eu quero escolher o presente Porque eu já estava interessado Que eu tinha visto Uma pulseirinha daquela Uma pulseirinha daquela ali Eu tinha gostado Só que essa é infantil Se fosse presente pra Isa Olha a cara dela Se fosse presente pra Isa É porque tem que dar pra kids É porque tem que dar pra kids Ó, e lembra Lembra que é tua mãe Que trocou tua fralda Te deu banho Te dá comida Até hoje, né, gente Até hoje às vezes eu dou banho nela Pra lavar o cabelo Então Ó, vamos ver se ela me ama mesmo, hein Pessoal Já caminhamos um monte Aqui no shopping E nada da Isa Escolheu meu presente Então eu vou deixar o celular com ela E vamos ver o que vai dar, né Torcer que venha uma coisa boa E aí, Isa? Eu tô pensando, gente Tem uma coisa aqui na minha frente Que eu tô vendo Que eu tive uma ideia, gente Então eu vou deixar aqui o celular Como mãe e já volto Teve uma ideia? Eu escutei isso mesmo? Sim Ai, tô ansiosa, gente Finalmente vou ganhar um presente Gente, a Isa disse que já achou Mas não tem nada na mão dela Não é na minha mão Vem aqui Tô indo Tá vendo isso aqui? É seu presente Um carro, gente Ai, não acredito Você combinou com o meu pai Como assim o combinou com o papai? Ué, pra pagar esse carro aí todo? Eu tava com o meu dinheiro Você pegou com o seu dinheiro o quê? É um pouco quente Não tem que ter mais Ai, eu pensei que era esse carro, gente Ai, gente Deixa eu ver aqui Gente, é claro que eu não ia poder pagar esse carro, né Mas eu pensei que era uma surpresa do papai Do dia das mães, sei lá, não? Não Não Eu sei o que eu vou fazer com esse carro, gente Eu quero o quê? Eu quero aquele, gente Eu quero aquele Não, mas é bem legal Olha o que ele faz, gente Sabia que essa era a armadilha pra mim, gente Tava bom demais pra ser verdade Você pega e joga ele pra frente, ó Uau Gente, ela quer minha guardia? Eu vou preparar outro cartão pra ela Ela vai ver só Ela vai ver só Pessoal, já tá chegando o fim de tarde E eu acho que a Isa tá com fome Vocês viram que ela me trollou, né? Então eu coloquei uma opção bem ruim Mas outra boa, né, gente? Porque também tem que ser justo Então vamos ver se ela vai ter sorte ou não Isa tá ali, ó Brincando com o meu carro Que isso é triste Eu tô triste que você não gostou do meu carrinho Nossa, adorei esse carrinho Só porque eu queria aquele outro Não, mas, ó Eu sou uma mãe boazinha Então eu vou tirar duas opções Olha as opções, pessoal Tem coisa boa e coisa ruim Porque o carrinho não é tão ruim Então tem uma coisa boa Mas, né, me enganar Não foi uma coisa tão legal Então agora Pega rápido Não tenta ler Esse Ai, gente Eu quero pão de queijo Você adora pão de queijo, né? Sim Mas não quer esse outro? Ainda tem tempo Pode ser melhor Você consegue ler? Não, eu quero esse Olha do que que ela se livrou, gente Eu queria ver, né? É que tem umas pimentas que não são tão ardidas Eu não ia dar uma super ardida Quer experimentar? É? Pronto, meu dia também Vamos lá, então Comprar pão de queijo Ai, gente Hoje não é meu dia de sorte Acho que é o da Isa, hein? Quem tá torcendo pra Isa ter sorte? Não é possível Vocês devem estar escrevendo Hashtag Isa aí embaixo Né? Devem estar Vamos lá comer pão de queijo Gente, olha só Já tá aqui com o pão de queijo dela gigante É um pão de queijo de provolone Que ela ama Olha que mãe boazinha, hein? Podia ter colocado outra coisa, né? Colocado uma coisa, sei lá Pimenta e limão Que ia ser mais legal, né? Tem limão fino Ó, já ia querer me enganar, gente Mas, ó Eu também ganhei alguma coisa Já que ela me deu presente Eu me presenteei, né, gente? Então Vamos comer Vamos comer Ela que ficou brincando com aquele carrinho, gente Tá louco Vou comer Pessoal, então vou aproveitar e terminar esse vídeo Que ele já tá um pouquinho longo Se vocês gostaram desse tipo de vídeo E escrevam aí nos comentários Que a gente faz mais vezes E deem ideias também do que pode ser os cartões, né? E quem sabe a Isa pode fazer comigo, né? O que você acha? Vamos ver então Um beijão pra vocês Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!